E aí pai, tomando um caldinho aí, aproveitando aí. Ilha de Itamaracá, em cima da coroa do avião que não afundou. Não afundou a coroa? É, nós aqui, ó. De frente pro forte que tá nos protegendo. Aqui ninguém passa. Forte Orange. Em frente, opa, em frente ao mar, à beira mar, com as águas botando nos pés, tomando um refrigerante, tomando caldinho, apreciando a paisagem. E vamos que vamos que a festa já está na metade. Na metade do caminho. Natal que nos aguarde. Natal, aí dá um rolê master até Manatal. Espetal e João Pessoa. João Pessoa, não, para aí, vamo roupa. Que coisa melhor, hein? Férias. Ai, que cheira.